Sim, nós chegamos de manhã, já demos de cara com a água bem na porta, escorrendo do banheiro, a torneira que eles deixaram já arrebentada, e o telhado já arrebentado com o buraco, porque a porta do banheiro eles arrebentaram também, essa já é a quarta vez que eles fazem isso, pelas mesmas brigadas, a gente juntamos com a proprietária, ela colocou uma sepia para nos ajudar também, e eles pegaram, entraram, cortaram a separeta com uma foice, e deixaram a foice em cima da minha mesa, da minha lanchonete, e eles pegaram, levaram sorvete, levaram bolo, levaram pão, o que eles puderam levar, eles levaram. Mas a gente pede que a polícia pode descer mais rápido, que eles estão fazendo, pegaram já três, e que eles sejam mais severos com uma situação dessa, porque nós trabalhamos, nós respeitamos todo mundo, tivemos cuidado com ele, para respeitar ele, para não atingir ninguém, nós fomos atingidos com isso. Já é a quarta vez, né, porque eles são vítimas? E pedimos que a população também nos ajuda, e ajudar a polícia também, denunciar, não somos só nós, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, a nossa parte, mas que eles façam também a parte deles, para que esse apoio, nós tivemos também deles, e eles também têm mais cuidado, que todos os comerciantes, estão sujeitos às mesmas coisas, como nós fomos. E a minha lanchonete já está à vista deles, e eles vêem que, os mesmos caminhos que eles estão indo, todas as vezes é o mesmo caminho, e a polícia, acredito que a polícia vai pegar cada um deles.